Meus amigos de grava com o pé de descrito Tá desgraceira, Dino Tira do corte, levanta a mão Toca a pistola, a panela Vai jogado Caralho, humilhado Piranha, é isca de piranha Isca de piranha Boa, boa, Dino Crendo, Dino tá cheatado Vai joga, vai joga, vai joga Vai joga, vai joga Caralho Vim me rodando os livrão O suave dele tá diferente O suave dele atravessa a parede O suave dele atravessa a parede Caralho 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 1v1 Deixa eu ver quem é É o Dino Tu e o Dino, ele vai salvar E não, viado É foda Vira da puta Ai caralho, viado Caralho